As últimas semanas na Escola de Educação Básica Maria Garcia Pesse, em Araranguá, foram marcadas pelas apresentações dos trabalhos das disciplinas eletivas dos alunos do ensino médio. As disciplinas eletivas são matérias que os alunos decidem qual seguirão ao longo do ensino médio e se assemelham às matérias optativas da faculdade. Estas disciplinas foram criadas no novo ensino médio e têm como intenção a prática dos alunos além da teoria. As aulas das eletivas têm por intuito levar o aluno direto à prática. Inúmeras possibilidades, que em sala de aula a gente vê muito na parte teórica. A eletiva tem por intuito colocar na prática isso. Na verdade é o momento que o aluno é protagonista do saber. Ele escolhe aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele tem aptidão. Então são dadas oportunidades para ele de escolha e vai seguir o rumo daquilo que ele tem aptidão, daquilo que mais lhe interessa dentro da escola. Essa é a proposta do novo ensino médio. Nós tivemos totalmente aulas práticas, certo? Foram todas as aulas dentro do laboratório, trabalhando com eles em grupo, fazendo realmente o processo investigativo de descoberta. No Maria Garcia, as disciplinas eletivas praticadas durante o ano foram as de educação financeira, práticas corporais, práticas no campo jornalístico midiático e práticas investigativas. Marcos Aurélio, professor da disciplina de práticas no campo jornalístico midiático, fala como foi o desenvolvimento da matéria ao longo do ano. Nós produzimos jornais, produzimos cartum, charge, matérias, né? Tudo pensando na parte mesmo da problemática, partindo da problemática, né? Eu trago uma situação do dia a dia, eles produzem uma matéria, eles produzem o jornal ali, né? O final do semestre foi a produção do jornal e tudo mediado pelo professor. Então não tem muita teoria, né? Prática, mediado pelo professor. A gente vai colocando, vai auxiliando o aluno a produzir o trabalho ali e ele vai entendendo, né? Aquela teoria tudo dentro da prática. As disciplinas eletivas, além do aprendizado em sala de aula, tem como intenção preparar os alunos para a vida adulta e o mercado de trabalho. Nos dias de hoje, todas as profissões, não só nessa área, mas todas as profissões, o que elas pedem? Elas buscam pessoas que são dinâmicas, pessoas que sabem trabalhar em grupo, pessoas que saibam respeitar as diferenças e, acima de tudo, que busquem resolver problemas. Então, esse é o currículo oculto da nossa disciplina. Mas ele também tem essa finalidade de desenvolver o profissional para o futuro, desenvolver esse profissional que o mercado de trabalho está tanto procurando. E dentre todas as exposições e o encerramento das disciplinas eletivas do Maria Garcia, a que mais chamou atenção foi a eletiva de práticas investigativas, que teve uma competição de foguetes entre os alunos. Isso que está acontecendo agora foi um resultante de tudo aquilo que a gente veio estudando. A gente trabalhou com microscópio, a gente trabalhou com pressão atmosférica. A Sandra, a nossa professora de eletiva, procurou sempre trazer coisas mais diversificadas para a gente fazer durante o ano. E o que a gente está fazendo agora é a experiência de um foguete, que a gente montou, um pedaço a gente fez na escola, um pouco a gente tentou levar para fora da escola, para uma coisa mais didática entre os colegas. E agora a gente está realizando essa produção para ver se tudo dá certo. E aí